Apesar do amanhecer com o tempo fechado, o sol apareceu em praticamente todo o estado hoje. A maior temperatura foi registrada em... foi de 29 graus, perdão, em Iraí. Vamos à previsão para amanhã. A quinta-feira vai ser mais um dia marcado pelo tempo seco na maior parte do estado. Apenas em pontos do norte e do nordeste ainda há possibilidade de garoa. Nas demais regiões, a presença do sol garante máximas em torno dos 24 graus no período da tarde. O dia vai ser parte realmente nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre faz 24 graus. O litoral norte tem chuva fraca ao amanhecer. Faz 18 graus em Torres. O tempo será instável na serra. Os termômetros marcam 20 graus em Vacaria. Na região central, o sol aparece entre nuvens. Em Santa Maria, a mínima é de 15 graus. Já na fronteira oeste, a quinta-feira vai ser ensolarada. Faz 26 graus em Alegrete. O Rio Grande do Sul registrou no ano passado mais de 5 mil casos de jovens desaparecidos. A Delegacia de Polícia para Crianças e Adolescentes consegue localizar a maioria deles. Maus tratos, desentendimentos familiares, uso de drogas, namoros proibidos. Essas são algumas das razões que aumentam os registros de desaparecidos no Rio Grande do Sul. Em 2013, só de crianças e adolescentes foram recebidas 5.386 ocorrências na Delegacia Especializada. Mas dessas, 70% são solucionadas. Dependendo do motivo, é a forma de investigar e até a forma de localizar essa criança ou esse adolescente que está desaparecido. Um dos entraves para desvendar os casos é a falta de retorno dos familiares, quando a pessoa desaparecida volta para casa. Esses registros de ocorrências que acabam chegando para a gente, muitas vezes, não correspondem à realidade. Não são exatamente casos de desaparecimento. E sim de pessoas que saíram de casa espontaneamente, retornam alguns dias depois. E que essa situação da localização não é comunicada, não é registrada na polícia. Então, fica no sistema da polícia, fica em aberto, que aquela pessoa continua desaparecida. E os familiares simplesmente não comunicam essa localização. Quando a família não dá importância, não ajuda a polícia, simplesmente chega e diz que está desaparecido e não tem nenhuma informação, em que alguns casos são assim, porque a família está totalmente desconstituída, então não tem nenhuma informação de onde o seu filho está, aí fica mais difícil de nós entendermos qual é a mecânica de rotina dessa criança ou desse adolescente. Nós temos algumas falhas também no poder público, né? De não ter uma rede integrada, de não ter esses dados atualizados, de não ter uma política de atenção ao familiar, seja de prevenção, de acompanhamento e após o fato, né? Em Porto Alegre, o deputado Oliboni ingressou com um projeto na Assembleia defendendo a criação de uma frente parlamentar em defesa de pessoas desaparecidas. A proposta prevê a integração de uma rede de agentes que tratem os desaparecimentos de forma articulada, na prevenção, no registro e na investigação dos casos. Hoje nós temos aí mais de 20 municípios que aderiram, vamos dizer assim, a comissões e a comitês regionais e municipais, para poder possibilitar também um acompanhamento das famílias em caso de ter um desaparecido. E percebemos que, de fato, isso é muito acentuado. E é importante que a Comissão de Direitos Humanos, tanto das câmaras municipais como da Secretaria de Direitos Humanos dos municípios, também se preocupe com essa questão de poder acompanhar o familiar. O delegado Leandro destaca que os registros devem ser feitos imediatamente após confirmado desaparecimento. A TVE também está engajada e divulga diariamente na programação imagens de pessoas desaparecidas. Um projeto desenvolvido no presídio Madre Pelletier pretende trazer um pouco mais de cor para detentas, familiares e funcionários. Um ambiente mais acolhedor e humanizado. É assim que filhos e filhas das detentas do Madre Pelletier vão encontrar suas mães neste final de semana. O projeto Liberta deixou o espaço mais colorido. Muito bonito, porque os filhos da gente tem um incentivo de não ficar tão triste na visita, eles veem umas cores alegres, eles ficam mais tranquilos, conseguem se divertir, brincar para lá e para cá, porque antigamente não existia brilho, eram só as paredes cruas. A expectativa é para uma festinha para sábado, para as crianças, né, que as minhas filhas sempre vêm me ver e uma expectativa para elas verem esses desenhos aí, que elas vão curtir, eu sei que elas curtem a FU, né, tem aqueles do pátio ali, ficou bem legal essa expectativa. Curtir com elas no sábado, né, porque no domingo, dia mesmo é outra galeria, né. O projeto leva a arte para as casas prisionais e torna o ambiente mais humanizado. Este espaço significa todo o acolhimento e a inclusão, né, porque no momento que a mulher vem presa, há toda uma desestruturação familiar. Agora, no Dia das Mães, é um momento onde fica muito difícil para essas mulheres que estão aqui, nesse ambiente, estarem longe dos seus filhos. Então, a ideia do projeto Arte Liberta é poder deixar esses espaços mais acolhedores, trazer arte, cor e alguma mensagem. A gente aproveitou, já que a coordenadoria da mulher nos ajudou a trazer esse projeto, é a segunda vez que o pátio, que o muro externo da penitenciária também foi eles que pintaram. Então, a gente aproveitou já essa segunda vez de trabalho para aproveitar para ajeitar o pátio, organizar, pintar, para ter um ambiente mais tranquilo para as crianças e alegre também. O dia a dia das apenadas é de estudo e trabalho. Eu trabalho das 8 às 5 da tarde, tenho um intervalo das 5 às 6 para tomar banho quando a gente sobra para a conferência, na galeria, e estudo das 6 às 9. E chego, janto e descanso, para tudo começar o outro dia. É bem produtivo, porque na verdade a gente não sente muito, não fica pensando nos problemas, nas coisas que a gente não pode resolver. É uma distração e ao mesmo tempo também uma ajuda financeira, que a gente pode dar um presentinho de vez em quando para as filhas, para a família. É bem bom. Começou hoje na PUC, em Porto Alegre, a 15ª edição do Fórum Internacional do Software Livre. O evento este ano tem como foco os debates sobre espionagem na internet. Debater e propor novas discussões sobre tecnologia e liberdade. Este é o intuito da 15ª edição do Fórum Software Livre, que aguarda mais de 8 mil pessoas até o dia 10 de maio. O Fórum Software Livre foi fundamental para o que está acontecendo hoje no Brasil, em termos de tecnologia, conhecimento. O Brasil passou a ser um dos mais importantes atores mundiais em relação a software livre. E hoje, boa parte da nossa infraestrutura de governo, de várias empresas que existem no país, elas são montadas em cima de software livre. A gente está falando aí de navegadores, de pacotes de escritórios, a gente está falando de banco de dados, de CMS. Mais de 400 atividades serão realizadas durante as 500 horas de programação. Com o público vindo dos quatro cantos do país, as atrações incluem palestras, oficinas e exposições. A segurança e a privacidade na internet são o tema central do evento. A gente só tem como falar de segurança e de autonomia da informação quando a gente tem o poder de auditar aquilo que intermedia essa informação, que o caso é o software. Vim acompanhar um pouquinho das tendências da tecnologia de código aberto. Vim ver o que as tecnologias de código aberto têm contribuído para empresas pequenas, para empresas médias e também para o governo. Muito legal. É uma troca de experiência fundamental. O pessoal vem a fortalecer o que a gente já está fazendo na escola e se nós tivermos algumas outras sugestões, a gente carrega para a escola e inovamos mais nessa prática. Eu acho que é fundamental para a comunidade de software livre ter um evento grande desses como o FISA. Camila é do Pará e veio a Porto Alegre difundir uma iniciativa que tem mudado a vida da população ribeirinha. Desde setembro do ano passado, o programa Barco Hacker tem sido o mensageiro da informação e da cultura no norte do Brasil. É um projeto que ele leva pessoas de várias áreas de atuação, tanto na área de tecnologia, meio ambiente, economia criativa. A gente escolhe uma das ilhas na Amazônia, exatamente no estado do Pará, para levar informação, para compartilhar dados específicos sobre a região, projetos de sustentabilidade, ações na área de tecnologia, várias ações que a gente realmente pode fazer que contribuam para o desenvolvimento não só da região, quanto para desenvolver o lado empreendedor das pessoas que estão em áreas mais afastadas. Ainda há tempo para quem quiser dar uma passada pelo evento. Quem não se inscreveu, quem não está no fórum, pode assistir pela TV Software Livre. Entra lá no Software Livre.org.br e você pode assistir de casa. Se não, tem várias atividades gratuitas aqui que você pode pegar sua identificação como visitante. Falta pouco mais de 30 dias para a Copa do Mundo no Brasil. E o legado do evento para o país é o tema do TV Repórter de hoje. A procura por voos, hotéis e jogos confirma o deslocamento de milhares de turistas brasileiros e estrangeiros para diferentes destinos do país. Uma competição que será acompanhada por bilhões de pessoas em todo o mundo. Foram investidos milhões de reais pelo poder público e iniciativa privada em formação de mão de obra, qualificação dos serviços e obras de infraestrutura. O programa analisa o quanto desse investimento deve ficar como herança para a população. O TV Repórter vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com reprise na sexta-feira, às 8h30 da noite e nos domingos, às 5 da tarde. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.